11 SP certo, na sintonia DJ King 7 por aqui, Matilha Cultural certo Me preparando para daqui a pouquinho vir para 019 SP Campinas, vai ter festa no Campinas Ah, certo, se tiver a sintonia aí Campinas Fica na sintonia DJ King por aí, daqui a pouco mandando o som da melhor qualidade, certo Por enquanto, se liga aí, Matilha Cultural, Matilha e James, certo Sexta noite, bom pano, se liga na sintonia Se ligou? Daquele jeito, certo Fechando por aqui com chave de hoje Daqui a pouco indo para 019 SP Campinas, certo Na sintonia 011